Eu, evidentemente, nós temos um problema, um contratual aqui. Contratual. Vocês sabem que para estar na televisão nós precisamos de contrato. Sim, sim, sim. Eu vou abrir uma caixa para vocês. Opa, boa, boa. Uma? Uma caixa. Esta caixa aqui não tem absolutamente nada. E aí? Por que que não tem nada nessa caixa? Não sei. Por que que não? Não tem nada naquela caixa. Sabia que eu vi a caixa mexer. Eu achei gracioso. Sabe por que que não tem ninguém naquela caixa, Sabrina Sato? Por quê? Porque nesta caixa vai estar uma coisa muito importante que vai ser lançada no próximo pano. Opa! Tem coisas nas outras caixas e eu vou, evidentemente, a semana que vem eu mostrarei para vocês. Certo, Sabrina Sato? Certo. Mas aquela caixa que está ali vazia será uma grande surpresa. Muito obrigado pela sua audiência.